Munch fez quatro versões da pintura para ir substituindo as originais conforme elas eram vendidas. Elas foram feitas entre os anos de 1893 e 1910. Três das originais podem ser vistas na Galeria Nacional de Oslo, onde está a tela original feita com a técnica de óleo e pastel sobre cartão, e no Museu do Munch, com duas telas, ambos na Noruega. A outra pertence a uma coleção particular. Para mais dicas como essa, fique ligado na TV Educação.